Eu sei que em espanhol tem alguns países que falam ahora como para algo, agora, agora, ou ahorita, como daqui a pouco. Outros lugares que falam ahorita como já. Quero que você faça isso ahorita, agora. Então, se você quer dizer que algo é, tipo, ahora, ahora, neste momento, você pode falar, normalmente, agora, ok? Que é mais parecido com espanhol. Ou você pode falar que precisa disso para já. Eu preciso disso para já, para agora. Detalhe, quando você fala já, já em português, ou seja, dois jás, é daqui a pouco. O que deveria ser o contrário, né? Tipo, já, 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 já. Como deveria ser agora, agora mesmo, né? Agora, agora, agora. Mas não, se eu falar já, já eu vou, daqui a pouco eu vou. Então, uma frase. E quando é que você quer que eu faça isso? E a pessoa fala, isso é para já, agora mesmo. É para ontem. É urgente. Isso você vai escutar no trabalho muitas vezes, né? Tudo é para ontem, né? Fiz um vídeo aí sobre 26 expressões para usar no trabalho. São várias. Dá uma sacada aí na descrição do vídeo que eu vou deixar aí os detalhes com bastante conteúdo para você melhorar seu português. Continuando aqui, você tem um já, já, né? Um que é daqui a pouco, que seria como a Aurita. A frase. Fique atento porque já, já, eu estou passando aí para te pegar. Eu vou passar aí na tua casa para te pegar, ok? Fiz um vídeo aí com várias formas de você usar pegar em português. Aí você quer falar com alguém e essa pessoa fala, ah, agora eu estou ocupada. Já, já, eu ligo para você para a gente combinar os detalhes da reunião. Então, já, já, eu ligo para você para a gente combinar os detalhes da reunião. Já falando de ligar, também gravei um vídeo aí sobre várias formas de você usar o verbo, usar o verbo ligar em português. E aí você tem outras opções para a Aurita, que seria em um momento, em um instante, em breve. Ou você pode falar logo. Logo eu faço isso. Tem um vídeo também aí que eu gravei sobre várias formas de usar logo em português. Agora outras formas de você falar a hora, né? Como agora, agora mesmo, neste instante. Já falei um aqui, né? Neste instante. Quer dizer, neste momento, agora mesmo, imediatamente e agorinha. Já que eu mencionei esse agora mesmo, esse mesmo, em português, a gente usa de várias formas. Olha aí na descrição que vai ter um link para essa publicação com mais detalhes. Como sempre, se você aprender alguma coisa, deixa aí nos comentários, deixa seu like, compartilha com seus amigos, que você tenha alguma ideia de conteúdo para... Ah, Felipe, seria muito bom gravar um conteúdo sobre isso. Mande aí, ok, nos comentários. Eu falo diretamente comigo aí nas redes sociais ou pelo Telegram, o que seja. Eu sei que tem muitas vezes que o pessoal, vocês, entre vocês, aprendendo, vocês se dão conta que, caramba, todo mundo tem problema com essa palavra, com essa pronúncia. Seria bom um vídeo sobre isso, né? Para esclarecer essas dúvidas. Então, a ideia é evitar esses erros. Não tem nada de outro mundo cometer erros falando português, porque vocês estão aprendendo, ok? Não tem nenhum problema. Mas se vocês puderem evitar os erros, melhor, né? Grande abraço aí para vocês e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!